Pessoal, olha que maravilha, coisa linda da criação do Museu do Parque Paleontológico do Parque de Dinossauro aqui em Iberaba. Para vocês visualizarem a obra maravilhosa. Todo tipo de reprodução da natureza, um centro de pesquisa de dinossauro. Esse centro de cultura tem vários dinossauro, vários movimentos, eeeh... É chuveiro. Os carros de dinossauro e de dinossauro e de dinossauro. Uma coisa maravilhosa, pessoal. Uma coisa linda desse dinossauro. Tudo reproduzido conforme as pedras da região e os fósseis que foram achados aqui. No museu tem dinossauros que foram reproduzidos com seu próprio osso. Para comer esses animais vizinhos. É lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. V services. Maravilhoso. 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 docerias, tem tudo aqui, vale a pena você vir passear, vale a pena você usufruir desse momento tão maravilhoso.